50 milhões de seguidores aqui no Instagram 50 milhões é muita gente As pessoas todo dia me falam assim É muitos milhões de seguidores Se cada um te desse um real Se cada uma pessoa te desse um real E eu já pensei Só que vocês não me dão não Vocês não me dão não Você vai falar Tá aí com putaria agora Pedindo um real Todo mundo Malandro, malandro Então eu não peço Simplesmente deixa eu seguir aí Sem pedir esse real a vocês Sem pedir me dar Cada um um real Ah meu filho De um dia pro outro Bufo O montante Mas Vocês preferem juntar Gastar a vez com um sanduíche A vez com Uma perfume Um tênis né Que é muito melhor Por isso que é melhor não né Mas se eu já pensei Eu já pensei Eu já pensei Tu é doido 50 milhões do Instagram 40 e tanto do Youtube Do Twitter Vai mais 20 Tu é doido Eu ia comprar Eu ia comprar no mínimo Um Sei lá Um Lambarguinho Isso Só queria agradecer A todo mundo que me segue Aqui nesta rede social Que alguma coisa Vocês querem saber né Eu estou trabalhando Fazendo umas paradas E hoje Às 20 horas Tem um vídeo bem legal E bem diferente Lá no canal Espero que vocês gostem Tchau 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 Tchau